E aí, Rô! Chegou, Rô! Vai começar o campeão rápido! Vai, Diz! Batou o número 3, ó! Vai! Vai na rua, reféria! Vai, vai, vai! Vai, Diz! Começou! Começou o campeão! Começou o campeão! Começou o campeão! Cérase! Não, não começou! Vai, Diz! Vai, Diz! Vai, Diz! Vai, Diz! Vai, Diz! Vai, Diz! Vamos, Diz! Vai, Diz! Vai, Diz! Não, não! 2 a 1! Ei, tá valendo! Não, não! Cada gol, tem que iniciar no começo! Porque senão fica claro! Vai! Vai, Diz! Amém. Ai, 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 ai. Ai, não bota essa bala no chão, meu Deus. Ei, não, a bola saiu. Ó, a bola saiu. Ó, veste o tempo. É balada. Boa rua, Edo. É campeonato mundial. É campeonato mundial. Não vai te me der. Campeonato mundial. Um a um. Boa rua, Edo. Dois a um. Ei, look. Look. Posso ir ligar? Não, mãe. Calma aí. Tão música enjolando. Não. Vai, vai, vai. iroso tudo. Vou você lá. Ah... Não. Cadê? G laat tedious. Não, não. Ondeорт Sale. Nãoむ. Rafa. Éburada slowly. Muito triste. O que você tem a declarar? O que você tem a declarar?